Arte Pesca LC, registrando aqui, é a massinha, é o preparado, preparado legal, é com ele? Farinha de milho, minduim, batata doce e açúcar, preparado aqui vai ficar da hora, é o açúcar, é o outro pescador aqui, está na ponta, está legal, é Arte Pesca LC, ele vai colocar aqui, um chaveirinho, é do Arte Pesca LC, aí no canal você encontra como fazer o passo a passo bacana, é Arte Pesca LC, e aqui, se o sininho tocar, a varinha balançar, o pescador vai dar de bem, é legal, é legal, é aqui, é com Arte Pesca LC.